Essa é a cozinha que eu falei que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos torre quente, ilha e armário inferior e todos os acessórios. Armário superior. Porta-tompeiro. Nesse outro lado nós temos a torre quente. Suspensa, inclusive, essa torre quente é igual ao post que nós fizemos. Aqui um armário de coluna com prateleiras. Esse armário tem um metro de largura. E aqui nós temos a ilha com porta de corrida. Vazado por um lado e o outro lado. E aí 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 E aí